O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, pediu desculpas e assumiu os erros da rede social numa audiência de 5 horas no Senado dos Estados Unidos. O multimilionário prometeu ainda mudanças após o escândalo Cambridge Analytica. Sr. Zuckerberg, estarei disponível para partilhar connosco o nome do hotel em que ficou na noite passada? Não. Se eu vi uma mensagem para alguém nesta semana, revelaria aqui os nomes das pessoas com as quais trocou mensagens? Não, senador. Eu provavelmente escolheria não fazer isso publicamente aqui. Penso que tudo se resume a isto. O seu direito de privacidade. Os limites do seu direito à privacidade. E quando você revela na América moderna em nome da ideia de conectar as pessoas em todo o mundo. Zuckerberg anunciou ainda recompensas para quem denunciar o uso indevido de dados e que a empresa está a colaborar com a investigação do procurador Robert Moeber. Ele esteve muito bem a parecer sincero, como era necessário. A mostrar arrependimento, estabelecendo contato visual quando precisava, ou olhando para baixo quando precisava de mostrar que estava a ouvir os senadores. E esse tipo de coisas. Por isso ele parecia treinado. que aparentou sinceridade e que queria trabalhar em conjunto com os senadores, mas também manteve firme a sua posição. Esta foi apenas a primeira audiência de Mark Zuckerberg. O fundador e presidente executivo do Facebook vai hoje à Câmara dos Representantes para enfrentar as questões dos congressistas. E aí E aí E aí